Se você está planejando viajar para a Alemanha, seja de visita ou para iniciar uma nova vida, é importante você conhecer algumas coisas que você não deve fazer. Primeiro, colocar papel higiênico no cesto. Não faça isso. Enquanto aqui para nós, jogar papel no vaso vai entupir a encanação, lá isso é muito comum. O papel higiênico deve ser jogado dentro do vaso sanitário. A lixeira é indicada apenas para absorventes, lenços umedecidos e fio dental. Fazer carinho no pet de desconhecido. Se você é uma pessoa que gosta muito de animais e não consegue ver um bichinho na rua e já vai pegar nele, lá se você for fazer carinho no bichinho de outras pessoas sem pedir permissão, você pode se decepcionar. Deixar para fazer compras no domingo. Na Alemanha, os domingos são sagrados. Por isso, os supermercados não abrem dia de domingo. Na Alemanha, os domingos é reservado para a família. Então, uma das coisas que você não deve fazer é deixar as compras para o final de semana. Atravessar o sinal de pedestre enquanto estiver fechado. Aqui no Brasil, isso é muito comum. Mas lá na Alemanha, isso é passivo de muda. Fala informalmente com pessoas que você não conhece. Sabe aquela conversinha no elevador que você vê? Fala sobre a fila do pão. Fala no atraso na fila dos bancos. Você não deve fazer isso na Alemanha. Pelo contrário, as pessoas vão achar isso muito estranho. Perguntar como a pessoa está se você não tem tempo para ouvi-la. Aqui no Brasil, é muito comum você passar por uma pessoa e dizer Bom dia, como você está? E a pessoa vai embora sem se importar com a sua resposta. Na Alemanha, é muito diferente. Se você der um bom dia e perguntar Olá, como vai? Tudo bem? Você vai ter que ter saco para ouvir. Essa é uma das coisas que você não deve fazer na Alemanha se você não tem tempo para ouvir o outro. Então, se você perguntar como vai você a outra pessoa vai entender isso como uma forma de desabafo e vai começar a falar sobre a própria vida. Então, gente, essas foram as 5 coisas que você não deve fazer na Alemanha. Uai, seu app de vídeos curtos.